Os caras descobriram dois bugs pra conseguir a carta que você quiser. Vamos ver se é verdade e vamos testar os dois aqui agora na prática. O primeiro deles é o mais prático, tá? É nos packs, você vai abrir packs e tem a bordinha virada. O que quer dizer isso? Você vai procurar dentro dos packs uma bordinha virada no topo e fazer. O segundo é na escolha misteriosa, que consiste em pegar a carta que você quer gravando a tela. E nós vamos testar os dois na prática aqui pra ver se é verdade ou se não é. Tá mó hype no TikTok, tem gente falando que funciona, tem gente falando que não funciona. Então vamos lá, eu vou pegar Mewtwo. Eu tô querendo pegar a carta rara aqui nesse pack do Mewtwo. E aqui você vai mandar abrir e você vai procurar virando os pacotinhos de lado, porque vai ter uns que vai ter a bordinha virada, eles falaram. Nem todos os packs tem, tomara que tenha nesses aqui, né? Porque senão eu vou procurar à toa. Procura, procura, nada, retinha. Próximo, retinha, retinha. Retinha. Eita. Eita. Ah, cara. Eu vou já virando esse de lado aqui, ó. Que eu já... Nada. O que eu vi no vídeo é literalmente viradinha a bordinha, cara. Sai fora, sai fora. Não, 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 não. Não quero abrir isso não, cara. Como é que eu volto, cara? Não dá. Ah, vai ter que abrir, obrigado. Eu vou abrir outro depois, vai. Dito. Bulbasauri. Ah, eu já tinha esse Bulbasauri, eu acho. Eu não lembro se eu já tinha esse especialzinho, eu não lembro. Tive que abrir obrigatório o pack, cara. Que droga. Deixa eu abrir mais um aqui, peraí. Sai, Widow. O Widow não tinha também, não. Valeu, valeu, valeu. Pegamos um Widow, pelo menos. Abrir mais um. Ok. Estamos com 78 ampulhetinhas. Aba, 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 ababa, ababa. Vamos olhar tudo de novo, né? Eu tenho que virar neles, cara, pra gente ver. Pô, não tem bordinha. A bordinha é lá em cima, lá em cima do pacotinho mesmo, cara. O cara vira assim, eles veem a bordinha girada assim, sabe? Aqui não tem nenhuma. Nossa, a bordinha não muda, não. Os caras virados, os caras virados. Cara, vamos ver se a gente acha... Meu Deus, eu apertei de novo. Olha, vai isso, então. Olha lá, vamos ver se a gente acha no Pikachu. Nossa, não veio nada dessa vez. Horroroso, horroroso. Tá, vamos ver se a gente acha no Pikachu aqui. Talvez a gente consiga mostrar o bug na prática. Pikachu? Não, sai. Abre o Pikachu aqui. Abre um pack. Bora, 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 bora. Pikachu não tem nada, cara. Vou abrir um Pikachu aqui que eu não consigo voltar também, né? É só fechando o jogo abrir de novo e vamos lá no Charizard que a gente sente de encontro. Tá. Nada, nada, nada. Outro jogo é até bom porque eu tenho o Eevee. E no baralho elétrico, esse jogo tem um dois, vai ficar bom. Cara, tô achando que é mito, hein? Vamos lá no Charizard. Charizard. Eu fico abrindo tudo errado. Eu não fecho os decks nunca porque eu fico abrindo pouco em pouco. Se eu tá abrindo assim também, fala pra mim. Ó, última chance aqui. Vamos ver se a gente encontra uma bordinha virada. Nada. Ah, achei. Achei, achei. Tá vendo? Olha lá. Bordinha virada, ó. O único diferente. Vamos testar agora. É esse o pack. Dodu, Pinser, Dodu, Petile. Acho que o pior dos packs, veio dois repetidos no pack ruim. Nossa, não veio... Nossa, não façam isso, não façam isso. Tá, vamos pro nível 2 agora. Já vimos que isso não é verdade. Aí, achamos o pacotinho. Demora pra achar. Achamos e foi inútil ainda. Que tristeza. Vamos pra escolha misteriosa. Como é que funciona essa escolha misteriosa? Esse é um pouco mais difícil. Porque você vai ter que gravar a tela e depois ir seguindo em câmera lenta aonde a carta que você quer tá. Beleza? Então, o que nós vamos fazer aqui? Deixa eu escolher uma escolha misteriosa. Eu vi esse aqui e resolvi testar nesse Blastoise X aqui, ó. Tem uns hábitos X e um Blastoise X. Qualquer um dos dois, eu fico feliz. Mas eu quero os hábitos por causa que ele é muito bom ter dois hábitos pro... Pro... Como é que chama, cara? O baralho elétrico. O baralho elétrico, ele é muito bom. Pra isso, eu já tô gravando. Eu vou ter que fechar o vídeo depois que gravar isso aqui. Ir lá no editor e gravar a tela do editor pra vocês verem, tá? Aí que é mais complicado, mas vamos lá. Ó. Já foi aí. E aqui você para, tá? Aqui eu tenho que parar. Agora eu vou fechar o vídeo e vou abrir na tela do editor. Pera aí. Bora lá. Tela já aqui, ó. A escolha tá aqui do lado. Já vou deixar aqui do lado pra gente. Nós vamos escolher juntos aqui. E vamos ver se a gente encontra. Vamos lá pra última parte do vídeo, né? Já coloquei no editor aqui. Tá bom. Tem vários sócios de áudio. Não interessa. E tá aqui, ó. A parte que a gente quer. Vamos crescer essa timeline aqui pra nós. Ih. Cadê? 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 Aqui mostra as cartas. Vamos lá. Ó. Tá aqui os hábitos. Vocês tão vendo aí no meu mouse, né? Vamos seguir os hábitos. Que é o que eu quero. Vamos ver se funciona. Os hábitos aqui. Ah, pô. Mas é sacanagem. Pô. Não. Ah, não. É sacanagem. Como é que eu vou seguir? Os caras viajam. Tá. Vamos supor que a carta que a gente quer é essa aqui. Que é a que vai juntar e ficar em cima, né? Então a gente sabe que menos uma é essa. Vamos seguir essa aqui. Que a gente sabe que não é ela. Ela é a ovelha. Eu não quero a ovelha. Eu já tiro a ovelha dos outros dois. Ok. Vai aumentar uma chance. Que a única que dá pra me ver que subiu foi a ovelha. Olha lá. Juntou tudo? Tá. Essa aqui é a ovelha. Essa foi pra cá. Ela foi pra cá pra trás. Foi pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pera aí. Já me perdi. Daqui foi pra onde? Daqui foi pra cá. 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 Vai juntar de novo? Não. Não vai juntar de novo não. Vai sim. Pô. É. O cara tá de sacanagem. Como é que eu vou juntar? Ah. Não. Vai se ferrar. Ela bateu pra qualquer lado. Poxa. Ela tá aqui. Ela vai entrar lá no meio de todo mundo. Ah. Mas ela entra no mesmo lugar. Ela entra com quarta carta. Não tem jeito de a gente ver qual a carta quarta que saiu. Deixa eu ver. Calma, pô. Cara, não tem como, eu acho. Mas eu acho que ela estaria aqui. Tá. Se ela estiver aqui ou aqui, ó. Entre essas duas que saíram por de trás. Tá ok. Pelo menos vai ser a ovelha. Então, se ela estiver nessas duas aqui, ó. A ovelha. Tem uma chance de ser. Agora essas três aqui. Entre elas, seria os aptos ou o Blastoise. Vou chutar. Porque os aptos estão nessa aqui, ó. Seeking. Droga. Vamos ver. Vamos ver onde estava a ovelha. Ah, cara. Será? Agora eu fiquei na dúvida, cara. Pô, esse ovelha podia estar parecido embaixo, né, cara? Pô, mas é muito impossível você... Ah, as cartas se juntam, pô. Da onde que a galera tira isso? Não sei, cara. Acho que não funciona, tá? Vou ser sincero com vocês. Não dá pra seguir. A menos que a carta fosse a última. A última carta disso aqui. Eu acho que ela é possível você seguir um pouquinho ela. Pra ter ideia de onde que ela vai. Mas o resto é loucura, cara. Os dois bugs pra mim é meme. Achei meme os dois, velho. Não falaram aí pra vocês fazerem nenhum dos dois. Testa aí, me fala o que vocês acharam. Deixa eu abrir mais uns packs aqui. Aproveitar que eu tenho aqui com vocês, ó. Eu vou abrir mais uns packs aqui de... De Mewtwo. Tô precisando. Pra gente finalizar o vídeo. Mas não gostei de nenhum dos dois bugs. Os caras no TikTok... Não, é só fazer isso. É só fazer isso o quê, cara? Não tem jeito de seguir esse treinão. Eu coloquei meu dito. Olha que bonitinho o dito. Eu já tinha visto esse aqui nos re-rolls que eu tô fazendo. Mas nunca tinha visto esse aqui na... Na prática, não. Legal, legal, bonitinho. Boa. Casca. Vamos abrir mais um. Tadá. Queria um outro Mewtwo, cara. Pra gente finalizar aqui. Seria um bom outro Mewtwo. Vocês abrem o primeiro? Eu não gosto de abrir o primeiro, não, cara. Não gosto de abrir sempre os do... Os do canto, assim. Não sei por quê. Eu sempre dou uma girada. Eu acho que eu já tenho as três. Eu preciso de um Mewtwo, cara. Podia vir um Mewtwo pra gente finalizar, hein? Nossa, tá... Deixa eu colocar assim a tela, pelo menos, né, cara? Que aí tá foda. Mais um, mais um, mais um, mais um. É viciante a VPEC, cara. Para. Mas os bugs pra mim não funcionaram nenhum dos dois, cara. Tudo... Mito. E nós encontramos um pacote. Achei que nem deu o pacote. Achei que era o maior meme. Não vem nada. Não vem nada. Achei que ia ser o maior meme dos caras falando. Ah, tem pacote viradinho. Porque eu procurei no Mewtwo, procurei no Pikachu, não encontrei nenhum. Falei, oxe. Eu vi o cara mostrando o pacote. Eu tava falando, edição, edição. Último, último. Último pra finalizar o vídeo. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Psh, psh, psh. Hã? Hã? Nota dó. Nota dó. É isso, galera. Não consegui nada do que a gente queria. Vídeo triste. Só descobriu que os bugs não funcionam. Então, fique tranquilo que não tem bug por enquanto. Que a galera denunciou. Beijo pra vocês. Até a próxima. Falou. Fui.